Meus amigos, sejam bem-vindos aqui para mais uma entrevista na Alagoas Musical. Estamos aqui com mais um personagem histórico aqui da cena do rock alagoano dos anos 90. André Leão, vulgo Ferrugem, um dos mentores da Saudosa e agora de volta à Bola de Barro. Ferrugem, um grande prazer aqui recebê-lo no canal e obrigado por me receber em sua casa, no seu estúdio. Vamos começar para o início, né cara? Como é que se deu a sua formação musical, seu primeiro contato com a música? Cara, o meu primeiro contato com a música, assim, a minha lembrança que eu tenho com a música é com um artista alagoano, o Carlos Moura. Eu era criança e, pelo menos, o meu primeiro entendimento com o que eu queria fazer, que é o que eu faço até hoje. E, quando eu era criança, a música, a minha sereia do Carlos Moura, estava no auge, assim, né? Estava rodando, inclusive, no Brasil todo e tal. E eu tinha um sonho de criança, que era cantar no Péu Marques, fazer o show de calores do Péu Marques, cantando a minha sereia do Carlos Moura. E eu me vi enchendo o saco do meu pai para isso. Meu pai nunca me levou, mas o meu primeiro contato, especificamente com a música, foi com, pelo menos no meu entendimento, foi com essa música do Carlos Moura. Só que na minha casa sempre se ouviu muita coisa. A gente sempre ouviu, o meu irmão, ele tinha aqueles sons modulares da Gradiente e tal, com uma super qualidade. E ele ouvia muito Alceu, Zé Ramalho, Amelinha, Caetano, pra caramba. Então, assim, a minha casa sempre foi uma casa muito musical nesse sentido. E eu até, hoje, quando eu ouço a Bola de Barro, e quando eu lembro, por exemplo, de uma matéria que o Ricardo Guimar fez sobre a bola, e que ele disse que a Bola de Barro é um Alceu Valença muito pesado, ou um rush nordestino, na hora que eu li isso, eu me lembrei de todas essas referências, e eu acho que, por conta disso, tudo está dentro de mim, essa música nordestina, as guitarras do Paulo Rafael, por mais que, na época, eu não entendesse ainda que aquilo era rock, na hora que a Bola recebeu essa resenha, eu entendi tudo o que eu tinha ouvido durante toda a minha vida. E como é que, daí, todas essas suas influências, como é que foi o pulo pra você começar a tocar, a querer ser instrumentista? Rock in Rio, em 1985. O Rock in Rio, quando ele chegou no Brasil, houve uma divulgação em massa das bandas que eu tocado, muitas que não eram ouvidas aqui, né, como o Queen, o AC, DC e outras bandas. O Kiss, que ficou de vir, não veio, né, tem até um fato interessante que, quando o Kiss cancelou a apresentação dele no primeiro Rock in Rio, eu lembro de uma cena que eu tava subindo ali no viaduto ali da Cambona, com o meu irmão do carro, ele era muito moleque, eu tinha uma camisa do Rock in Rio, que era, era tipo Copa do Mundo aquilo ali, né, se vendia com os caminhões, tá? Eu tinha uma camisa verdinha com o símbolo do Rock in Rio, assim, sem manga, e eu lembro que eu tinha ouvido alguma coisa e falei pro meu irmão, assim, Ah, o Kiss não vem pro Rock in Rio porque eles são maconheiros. E meu irmão falou assim, não fale essa palavra, tal, e foi uma coisa que eu tenho isso. Então, assim, o Rock in Rio, ele abriu as minhas, os meus ouvidos para o rock, né? E a partir dali eu decidi, assim, a partir dali eu já comecei a, 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 aquele tocar também, e o meu irmão tocava um pouco de violão, eu pedi pra ele me ensinar, ele não me ensinou, e eu acabei indo por caminhos mais, mais próprios, e comecei a tocar a partir daí. Mas você, como alto de idade mesmo? Como alto de idade. Eu, depois de um, de um, acho que quando eu tinha uns, antes um pouco da bola, bem pouquinho antes da bola, que eu, tive um momento que eu passei muito tempo andando com o Will, de Vil de Miranda, que é irmão do Wilson Miranda, e aí, tinha os cursos de violão clássico na antiga leitoria, né? Que era um curso de extensão da UFAO, e eu fui fazer violão clássico. Mas, assim, eu, eu me considero um músico, um compositor, na realidade. Eu sei fazer as minhas, as minhas músicas, sei tocar as minhas músicas, né? Mas é que ele foi importante pra abrir muito, assim, um pouco da leitura, e também o próprio conhecimento com pessoas que tocavam muito, né? Muito mesmo. E nesse período em que você tava aprendendo a tocar, né? A partir do Rock in Rio 85, mais ou menos, até pegar 90, você frequentava já a cena, a Lagoana, da época? Você já conhecia alguma coisa? Não. Eu conhecia Beto Barbosa. Beto Barbosa era um cantor daqui. Não é o Beto Barbosa da Lambada, é o Beto Barbosa... É o original. É o original, no caso. E eu lembro que o meu irmão tinha uma certa amizade com ele. E eles tinham uma... Uma ida muito grande. Ele tocava muito ali no Alípio, no bar do Pontal. E eu acho que eu cheguei a ir uma vez com o meu irmão. E é muito interessante porque o primeiro show da bola foi no bar do Alípio, né? E isso foi fantástico pra mim, assim. É como se eu tivesse... É... Sendo abençoado, assim, pelo universo. Porque o Alípio era um local que só tocava gente muito boa, assim. Também quando vinha um... Um Lou Borges, um Beto Guedes, sabe? Alguém assim da Bossa Nova, eles tocavam o Alípio. E a gente conseguiu fazer o nosso primeiro show. Com a abertura do Edson Bizeh, né? Que ia ser histórico pra gente, isso aí também. No bar do Alípio, no Pontal. Quando você começou, de fato, a frequentar a cena, assim, a conhecer as pessoas no meio, assim, da música lagoana? É... Eu tinha um primo, de Arapiraca, que veio fazer agronomia aqui em Maceió. E ele ouvia muita coisa, ele ouvia... Eu lembro que ele tinha vários discos do Die Straits, e tinha discos do Legião e do Titãs. E eu comecei a ouvir esses discos dele, né? E foi uma época que eu também ouvia muito James Joplin e tal, e era a época do rádio. Então eu entrava em contato com a rádio, pedia pra tocar, botava fitinha pra gravar, como era normal se fazer naquela época, né? E teve um congresso da UESA em Arapiraca, e eu fui. E lá conheci uma galera, que eu não sei exatamente de onde eles eram, acho que eles de ouvir o povo veio. E esse cara, você sabe que naquela época andava com uns discão lá, debaixo do braço do mundo, andava com uns discão, com as demos no bolso pra onde ir. Mesmo que não tivesse lugar pra ouvir o disco, mas a galera andava, fazia parte do figurino da galera que curtia rock, né? E esses caras tinham dois discos, eu acho que era um disco do Armageddon, e o outro, se eu não me engano, era o Ataque Sonoro. E lá a gente conseguia um local pra ouvir, porque foram, acho que um final de semana inteiro de congresso, lá em Arapiraca. E aquilo, mano, entortou a minha vida, assim, sabe? Eu já olhava pro Legião e pra essas bandas e disse que é merda, sabe? É leve e tal. E eu comecei a ouvir música punk, comecei a ir atrás desses demos e dessas fitas, mas não conhecia ninguém em Maceió. Ou seja, eu tinha, na verdade, 13 anos de idade. 12, 13 anos de idade. Sei que ano, mais ou menos. Porra, cara, eu sou de 75. É, pra botar 13 anos aí na frente disso. 89. É. Quando eu nasci. É. E eu estudava no Cônigo Machado. Chegando no Cônigo Machado, eu já punk, né? Sem conhecer ninguém sozinho, mas ir de visual mesmo assim, sabe? Com roupa rasgada e tal, tudo. E o, e o, um cara chamado Daniel Kies, que acho que aqui em Alagoas também conhece ele, né? O Daniel Kies, ele estudava comigo também. Era uma ou duas séries mais na frente da minha. É o Daniel Queiroz? É o Daniel Queiroz. Que tocou no Alphagrass. É, exatamente. Amigo meu. E aí o Daniel, num intervalo, me chamou e falou, eu falei, tu é punk, cara? Eu falei, sou. Ah, moleque, 13 anos de idade. Ele falou, e você conhece a galera aqui? Eu digo, não, não conheço. Ele falou, pois quando terminar o Alagoas ali comigo, na casa de um amigo. E me levou na casa do Mariola. Que na época tinha o HC3, né? A gente estava com o HC3, ou era um leprosário, não lembro a época. A gente estava com a banda. E eu conheci o Mariola. Ainda lembro da guitarra do Mariola, de uma regia língua supersonica. Acho que era a única do rolê da galera. Aquela guitarra passava pela mão de todas as bandas pra ensaiar. Então, ele fez essa ponte. O Daniel começou a me vender também uns discos, porque ele tinha um lance de negociar discos. E eu lembro que eu comprei um disco do Deru. Acho que um ou dois discos do Deru e um disco do Kiss. O Daniel também me apresentou o Messias. O Messias é um flautista daqui, que estudava no Liceu. E eu lembro que eu tenho ido lá com ele, pra ele comprar o primeiro disco do Barão. Então, assim, o Daniel meio que me apresentou pra galera do movimento punk. Mas, ao mesmo tempo, ele me apresentou outros estilos musicais, né? Que eu, na verdade, conhecia só de novo, o próprio Kiss. Eu lembrava do Kiss dos clipes do Fantástico, né, cara? Eu tinha botado um disco do Kiss pra ouvir. Então, eu conheci Deru, pirei com aquilo ali, mas eu comecei a andar no movimento punk. Então, eu comecei a andar com a galera. Tinha uma banda chamada Cérebro Atômico, que ensaiava lá no... na cidade universitária, depois da UFAO ali. E era o Arthur e o Charles. Eram dois caras que tinham. E eu fui pro ensaio dos caras, uma tarde, fui comer o violãozinho, já a fim de tocar, com o captador que eu tinha colocado, violão com quatro cordas só, né? E lá eu conheci o Nino, Nino Tenório, que é... que foi do leprosário, ele foi matéria do leprosário, e também é uma corda de banda, lógico. E logo depois, ele foi embora pra São Paulo e foi ser o Rode do Ratos de Porão. Inclusive, no documentário que eu tava fazendo pra vocês, eu entrevistei ele aqui num show que eles vieram no Oráculo, ele já como o Rode do Ratos de Porão. Então, a partir dali, eu com 13 anos de idade, eu comecei a frequentar os shows, né? Teve o Trashcore, que foi no Sesc, que eu acho que é um dos meus primeiros, assim, tem até uma foto minha, assim, galera polgando e eu no meio, assim, sabe? Um molequezinho polgando. Pra tu ter uma ideia, eu lembro que eu ia pros shows e eu me arrebentava muito, porque eu era pequeno e na hora do polo, né? Então, eu fui numa loja dessas de esporte e comprei aquelas caneleiras de futebol, que era só assim, mano. E eu ia pro show de... de caneleiras, né? Porque eu gostava de estar no meio da coisa. E aí, eu comecei a frequentar os ensaios, o Scroed Death, o Leprozara, o Morcegos pra caralho. Então, assim, foi aonde eu comecei a andar com a galera e comecei a ir pra os shows. Mas como era, assim, o ambiente? Quais eram as outras bandas que existiam nessa época? Como era você frequentar esses ensaios e os shows? O que você faz um pouco mais, assim, dessa ambiência da época? A ambiência da época. Em bandas, nós tínhamos a Escape, do Caverna. Nós tínhamos a Scroed Death, que era do Daniel Babu, né? O Mariola também tocava nela. O Itamar. A gente tinha o Mocegos. O que mais que a gente tinha na época? De fora. A gente tinha uma banda que vinha muito aqui, que era a Kruger, né? A gente ouvia Nefastos também. A gente tinha muita relação com essas bandas. Tinha a banda Cuspe, Executor. Assim, eu tô falando porque cronologicamente é meio complicado, assim, é meio muito misturada a coisa, né? Mas aí você vê, tem as bandas que o Enio fazia parte. O Enio tocou no Executor. E a Void, que era outra banda dele. Então, enfim, tinha uma porrada de banda. A Misantropia, lógico, que tá lá desde o começo. Inclusive, eu até tinha uma treta, meio assim, com a Misantropia, né? Porque ainda muito nessa coisa, muito radical, assim, Misantropia veio um pouco depois, e eu era muito radical nessas bandas mais cruas, assim. E o Misantropia, tanto que tá aí até hoje, ele já tinha uma pegada mais profissional mesmo. Ele já tinha uma ideia diferente de marca e tal, aquela coisa toda. E eu lembro de um ou dois shows, assim, que terminavam shows e eu discutia com os caras, pintava umas coisas, eles subiam no palco e, sabe? Então, assim, mas depois eu encontrei, né? A galera aí, troca ideia e não tem mais... Mas era uma coisa da época. Até teve um outro rolê que teve um show que eles organizaram lá no Circo Cultural e quase que eu brigo mesmo com ele, assim. E depois, isso se apagou, onde a gente entende como algo bem normal, é bem normal de que tá num movimento punk e que faz parte de uma época de vivência mesmo. E como eram os shows nessa época? Assim, dava gente? Tinha algum tipo de organização? O som era bom? As bandas... É, tem algum tipo de união? Cara, os shows eram muito do It Yourself, né? Assim, né? Geralmente, eu lembro que o Junior, o Corey, era um dos caras que mais organizava ele, Toninho, assim. Eram caras que botavam meio a mão na massa pra fazer o negócio, né? Tipo, o Trashcore, eles foram no Sesc conseguiram aquele espaço, não sei como, o espaço todo cheio de vidro ao redor. E o som, geralmente, cada um levava o seu... o que tinha, né? O seu amp e seu microfone. Na verdade, as bandas tinham, até por conta da própria necessidade, porque não se tinha equipamentos, assim, com tanta facilidade, assim como não se tinha estúdios, também, com tanta facilidade. Então, meio que todo mundo era obrigado a juntar forças nisso aí. E isso foi muito bom, porque tanto o punk como os headbangers, né? Era todo mundo junto nesse rolê. E existia um certo respeito. Eu lembro no Trashcore, por exemplo, que na hora que tocava uma banda punk, os punks iam ajeitar. E na hora que subia, por exemplo, uma banda de Trash, os punks saíam e os Trash desentravam. Então, assim, não rolava o rolê de ficar todo mundo no espaço, porque poderia dar uma certa treta. E uma das pessoas muito responsáveis por essa união foi o Caverna, né? O Caverna era um cara que... Eu lembro que a galera do Trash se reunia na Praça dos Martírios e os punks na Praça Deodoro, por uma certa época. E uma vez o Caverna foi, trou, levou um punk pra lá e a galera ficou meio assim e tal e quis treitar. E ele meio que argumentou e depois todo mundo ficou meio que se reunindo na Praça de Deodoro mesmo. Então, a Praça de Deodoro foi um ponto, assim, extremamente importante no que aconteceu no argumento underground da Lagoa. E o que é que tinha na época, assim, de meios de divulgação do rock? Tipo loja de discos, ou rádio? Como é que vocês ouviam falar tanto da cena do que rolava na Lagoana como também do que vinha de fora? O que tinha era zines, né? Muitos zines. A Lui tinha um zine. Tinha uma galera que fazia zine. Então, essa troca de zine e venda de zine era muito... era um meio de comunicação muito grande das bandas porque lá saiam as resenhas das bandas. As demo tapes, né? Isso era básico, assim, todo mundo tinha sua demo tape. Isso se vendia, se dava, se repassava. E as cartas. As cartas eram extremamente importantes nessa época aí. Um dia e meio. Então, assim, você mandava uma carta pro cara de São Paulo, mandava sua demo pro cara, sei lá, dois meses, três meses depois. Chegava a carta do cara com a demo dele ou com algum release ou com algum zine novo. Então, a comunicação era feita muito... muito primitiva, mas ao mesmo tempo muito forte. Porque não era uma coisa que um cara... Não, todo mundo se comunicava através de carta, entendeu? Todo mundo repassava demo, muita gente fazia zine. Então, as coisas eram conhecidas dessa forma. E era interessante porque, assim, era um circuito que não era só Alagoas. Então, quando você pega Alagoas, Sergipe, Pernambuco, até a Bahia, por exemplo, Campina Grande, principalmente, tinha muita coisa assim. Então, essa galera, ela se comunicava muito, Natal, tem uma descarga violenta de Natal. Então, assim, essa galera se comunicava muito e isso fazia com que a galera daqui fosse fazer show lá e a galera lá venha fazer show aqui. Então, meio que era um grande estado, um grande estado nordestino, na verdade. Não era só um estado, mas era um grande estado nordestino onde havia um trânsito de troca de sons e de informações também. E se vocês quisessem comprar discos, onde é que vocês iam na época? Acho que raramente a gente encontrava alguma coisa. Chegava, por exemplo, eu lembro na Letra Disco, na Akdisco, chegava, por exemplo, Detrito Federal, entendeu? Ou chegava Defala. Essas bandas que já tinham uma certa produção e uma gravadora, ainda que fosse uma gravadora pequena, mas que distribuísse isso, você conseguia achar. Mas, por exemplo, para você comprar um ataque sonoro, para você comprar um Armagedon, dificilmente, lógico, às vezes você achasse. Você chegava lá, pô, tem um disco aqui. Mas, raramente você, geralmente, era um pedido ou tinha algum cara que trazia esse material de fora e distribuía. E como, agora assim, como foi que você deu o Tino para querer formar banda? A Bala de Bar foi a sua primeira banda ou teve alguma antes? A Bala de Bar é minha primeira banda. Como foi, então, que deu o seu start para querer ser banda? O Júlio Corey e o Badiola sempre foram, dentro do movimento do movimento punk, duas pessoas que eu aprendi a admirar muito. Primeiro, porque eu sempre gostei do Red Corey nordestino, do punk nordestino. Eu gostava de coisas cantadas em português e as bandas que eles formaram até hoje eram bandas que tinham uma inteligência sonora para fazer aquilo ali que a minha agradava muito. Então, assim, era como se eu estivesse perto de quem eu curtia aquilo que fazia som. Só que eu era moleque e não tocava ainda e mas aquela vontade de ter uma banda com aqueles caras ela sempre existiu. Mas a amizade e a imandade e a gente chegou a morar meio que morar juntos numa casa anarquista que tinha no Bom Pato e eu lembro que o Basílio Cé começou a andar lá também com a gente e toda aquela restrição que a gente tinha a bandas que não eram bandas pesadas ou bandas do underground a gente começou a reabrir a mente para isso. Então a gente começou a escutar o seu Valença novamente começou a escutar Cicos Embolhados e começou a perceber dentro dessa galera que existia uma linha de rock muito forte nas guitarras mas ao mesmo tempo uma coisa muito pessoal de cada região deles. Então o seu Valença a guitarra do seu Valença tem uma pegada rock tem um peso mas ao mesmo tempo tem uma solidariedade muito nordestina. Então isso começou a amadurecer na gente uma evolução uma evolução sonora e foi o final do Gangrena Crucial né? O Gangrena Crucial foi nos últimos dias o Gangrena foi nesse momento. Então o Gangrena já estava meio que ensaiando menos e tal e numa dessas andadas e a gente já estava começando a compor música juntos nessa casa a gente já fazia música juntos e um dia teve um show do Djavan aqui acho que era aniversário do Maceió na Praça Multiaventos e aquele show foi fantástico sabe? Tem uma cena muito emblemática desse show que eu lembro que o Suel que é artista plástica ele subiu no palco e se ajoelhou na frente do Djavan e entregou acho que um bimbalzinho de artesanal assim do Djavan então aquele show foi bem emblemático e naquele show eu estava com o Hilde o Hilde Miranda que é baixista e no show estava Júnior estava Mariola estava o Théo e e aí estava separado acho que o Júnior estava mais à frente assim com Mariola e o Théo e eu estava com o Hilde mais do lado e aquilo me deu uma vontade cara de subir no palco saindo de fazer som e eu falei o Hilde bora montar uma banda ele falou bora aí eu estava vou bem aqui aí fui lá no Júnior aliás no Júnior não fui no Mariola porque o Júnior era baixista fui no Mariola e no Théo e eles pô como fazer depois amanhã todo mundo na minha casa nesse mesmo local aqui que aqui é onde a gente saiu por muitos anos e a banda inicialmente tinha o nome de Cavalo do Cão porque era uma referência àquele besouro nordestino que é uma fespa em nove se você conhece Luiz Fabrião então aí só que quando a gente começou a montar a banda a gente descobriu eu não sei se foi a galera de Recife os próprios caras da banda ou foi uma outra pessoa que nos informou já tem uma banda com esse nome no Recife e a gente ficou um tempo pensando no nome da banda e a gente entendeu porque o nome Bola de Barro ele engloba justamente como se fosse um planeta a Bola de Barro a referência é o planeta Terra só que é um planeta Terra nordestino por isso que é o Barro então é como se você olhasse o planeta em vez de ter aqueles continentes verdinhos com água azul imagina ele com a água barrenta e aquela Terra rachada nos continentes então essa era a ideia da Bola de Barro porque justamente a Bola ela tem referências e influências de vários lugares ela tem referência das bandas da Escandinávia sei lá que a gente via dos Red Coles do leste europeu assim como ela tem referência do Alceu assim como ela tem referência do Zé Ramalho assim como ela tem referência de muitos músicos alaguanos que eu escuto até hoje então a Bola de Barro ela significa isso ela é um grande planeta um grande planeta sonoro e em que ano foi a formação oficial da banda? ela acredito que em 1993 acho que foi a primeira reunião da banda e ela foi até 98 então em 1993 com o Hilde como baixista mas o Hilde passou pouco tempo o Hilde tem uma qualidade musical imensa assim e meio que ele não se encaixou na nossa baixa qualidade assim a gente era muito mais a verve da energia do que propriamente o virtuosismo da coisa e então logo depois disso o Júnior se veio para a banda e aí logo depois o Alan também que são as guitarristas do Gangreno e as vezes as pessoas dizem não, mas o a Bola de Barro é filha do Gangreno Crucial porque basicamente tem os integrantes e eu costumo pensar que na realidade a Bola de Barro ela é uma evolução a evolução de todas essas bandas sabe, desde o HC3 a Bola do Leprosário HC3 e Gangreno e tantas outras bandas que essa galera foi passando culminou justamente na formação da Bola de Barro então a Bola de Barro ela nem é mãe nem filha de ninguém a Bola de Barro na realidade ela é uma evolução disso tudo talvez ela seja a mesma Leprosário talvez ela seja a mesma HC3 sabe, só que ou o Gangreno mas só que com com essa essa nova forma de misturar os ingredientes dentro do caldeirão agora aí já estamos falando dos anos 90 93 nesse ano além de vocês se formou também a Popes de Pelúcia tem a Stony Garden tinha um rechete como já era a cena do rock nessa época essa época era bem mais forte essa época já era uma cena mais profissional tinha o Enio que organizava bastante acho que é um nome que precisa ser lembrado disso aí tinha os shows na UESA muitos shows na UESA tinha muito show no restaurante universitário ali no no Arrego ali da da Praça Sinibu e tinha o Melão na verdade o Melão acho que ele já vem no final dos anos dos anos 80 o Melão foi um cara extremamente importante também dentro da cena porque o Melão tinha uma discoteca toca reggae num bairro no Tabuleiro dos Martins e de repente a galera começou a procurar ele pra fazer o evento lá ele viu que aquilo dava uma certa bilheteria e ele pô foda-se se é rock se é metal pesado eu quero saber do bilhete e ele foi um cara muito importante assim dentro ele tinha um estúdio grande na frente que era um galpãozão enorme assim com equipamentos muito legais e eu lembro por exemplo de de bandas que vieram de fora e os ensaios eram todos feitos feitos nesse nesse estúdio mas como eu falei era uma cena mais profissional principalmente essas organizadas pelo pelo Engel era uma cena mais profissional onde fiam bandas realmente de de outros lugares eu lembro de ter assistido o Penélope Charmosa aqui em um dos dos eventos e logo depois teve um festival importantíssimo daqui que foi o Festival Sanhedor dos Lampiões feito pelo Dásio talvez um dos mais importantes assim porque não era um show com bandas daqui que vinha alguém de fora era um show com muita gente de fora uma mistura de bandas de vários lugares do Brasil foram três dias de festival um som porrada assim uma luz porrada eu lembro por exemplo que eu conheci a banda cáfila que é do Piauí depois eu fui morar no Piauí aqui nesse festival tinha uma banda em São Paulo chamada Banda Loites também teve Rana Goric de Fortaleza então assim teve muita coisa e com pelo menos a gente se sentiu como bem prestigiada profissionalmente porque você subia num palco onde tinha toda uma estrutura e tinha uma produção que ia parava com você inserir agora como vocês estavam inseridos nessa cena quais eram as bandas que vocês tinham mais contato vocês fizeram muitos shows nesse período a gente fez a bola de barro na época principalmente nos dois últimos anos assim a gente tocava muito a gente tem um show como o Pox de Pelúcia por exemplo que foi feito no Bar Brasil baixou uma que é histórico para a gente um bar lotado assim com a cena inteira e a gente fez e a bola de barro estava nessa época muito entrosada já mas a gente tinha amizade com todo mundo Metal Problems a banda do Alvinho Cabral do Marcelo na época as bandas que tinham mais proximidade tinha Perro Luné da época também tinha uns meninos aqui o Carlos Peixoto tinha uma banda eu não vou lembrar o nome da banda dele agora que era também uma banda uma banda punk enfim a gente tinha um contato mas a bola de barro sempre foi um pouco afastada assim a gente saiava muito bicho a gente tinha ensaio todo dia aqui sabe era tipo horário comercial a galera saia todo mundo saia de trabalho e todo dia 18 horas estava todo mundo aqui então a gente saiava diariamente era uma banda que tinha mesmo essa pegada de querer estar cada vez mais aprimorada assim no som e vocês chegaram a gravar alguma coisa e acharam não existe alguma demo lançada não é por isso que esse retorno agora esse desejo de fazer esse EP esse disco esse album mas a que você atribuiu isso? não ia ter gravado nada na época existiam vários motivos um o acesso a isso não era fácil teve um festival aliás um projeto que era o Zoada Arrecada que era um CD que foi lançado que abriu-se meio que um edital para isso eu acho que era o Marco Tchola e o Kele se não me engano os jornalistas que fizeram esse projeto e a gente acabou botando a gravação ao vivo a gente tentou gravar no estúdio que a Liv decidiu gravar e a gente não conseguiu não sei se pela complexidade do nosso trabalho pela própria imaturidade entendeu? a gente não conseguiu gravar isso e a gente botou uma gravação ao vivo e não fomos aprovados porque o edital dizia que não podia ser a gravação ao vivo então na real a gente não tem nada a gente tinha gravações de vídeo tocando ensaiando um show outro gravado mas isso foi tudo perdido ao longo do tempo na época existia já a gravadora Bogodaema que meio que foi uma mãe para a cena do Rock Alagoana porque muita banda gravou lá e lançou o Demoteiro gravado por lá vocês conheciam essa gravadora? chegaram a tentar a gente conhecia acho que a Lima Dixit fez uma gravação por lá o Toninho foi que abriu essas portas na realidade o Toninho ele o Toninho Mocegos ele foi importante também nisso aí ele foi lá e a história da relação dele com a Bogodaema é super interessante ele foi lá e os caras diziam não entra a gravadora de forma séria e ele foi convenceu a ponto da gravadora lançar acho que dois discos dele e ainda ser a gravadora que produzia eles teve um show sabe no espaço Bogodaema produzido pela a gente conhecia tudo isso mas por algum motivo a gente não teve nada gravado inclusive esse é um motivo né depois de tantos anos eu ter retornado e com esse com esse vírus ainda dentro do meu sangue que eu tinha sempre a sensação de ter algo indeterminado na verdade o que poderia ter sido concluído e não foi e como era a questão da Bola de Barro em relação à mídia como vocês eram bem divulgados as pessoas tinham conhecimento da banda nós chegamos num momento em que a banda começou a fazer a ter muito espaço na mídia alagoana principalmente por conta do Ricardo Guima que era um jornalista especializado aqui da época inclusive acho que eu falei no começo da entrevista de uma matéria que ele fez que pra mim ele definiu bem o que a banda era em si porque a matéria dele fala a matéria já tem um título como Caldeirão musical e ele fala justamente dessas influências ele fala olha eu não sei definir exatamente o que é o som da Bola de Barro mas ou é um ranch nordestino ou um Alceu Valença muito pesado e até falei que isso me fez relembrar essas influências e tudo que eu vi na minha vida toda e tem uma entrevista que é emblemática assim da gente eu lembro que o Enio tinha um bar chamado Carbono 14 e a Bola fez um show lá e pra esse show rolou a divulgação do show rolou uma entrevista num programa daqui e elas e foi super interessante assim porque o repórter era um ótimo é um ótimo repórter mas ele não era especializado na área de de rock e tal e aí ele foi entrevistar a gente e eu considero a entrevista mais rock de Alagoas essa entrevista assim porque foi uma entrevista que teve treta do começo ao fim com o cara assim mas tudo muito velado sabe muita alfinetada assim então tipo ele me perguntou por exemplo eu fui o primeiro a ser entrevistado ele falou como é seu nome ele falou ferro ele já falou o nome e tal e ele disse assim quem são os seus ídolos eu vinha de um movimento punk cara sabe eu falei assim bicho eu não tenho ídolos cara aí ele falou sim mas de mim rede e tal eu digo não são pessoas que eu ouço mas ídolos é uma palavra muito forte pra isso e tal e aí depois ele perguntou assim como é que você o que é que eu preciso né ele deixou uma dica pra galera o que é que eu preciso pra aprender a tocar guitarra e eu falei da minha experiência porque tipo eu sou autodidata eu não fui atrás de escola e tal e eu aprendi porque eu comprei uma guitarra e aí a minha resposta foi comprar uma guitarra mas ele achou que aquilo ali foi uma muito grosso é ele achou que aquilo ali foi uma afronta né e aí ele passou pra entrevistar o Mariola e ele disse assim seu nome é Mariola ele falou porra outro nome sui gêneres da banda e tal por que por que seu nome aí o Mariola falou assim deve ser porque eu sou doce aí ele falou não é porque você é enjoado e essa entrevista foi onda cara porque assim desde o começo primeiro eu queria ser entrevistado fumando né e ele esperou não pode entrevistar fumando e tal não sei o que e aí beleza quando a gente foi tocar no estúdio do próprio Carbono 14 aí meio que num protesto assim a gente tirou a camisa e era um programa então assim eu toquei sem camisa hoje no core tem uma camisa também mas o interessante é que essa entrevista eu acho que ele não tinha matéria não tinha pauta sei lá o que foi essa entrevista cara ficou rolando todo sábado numa reprise desse programa assim durante quase dois meses então assim esse espaço na mídia foi interessante então a gente teve espaço nos jornais na tribuna por conta do do Guima a gente teve espaço em outros jornais também então todo o show que a gente ia fazer a gente tinha umas fotos e era massa porque tipo o Guima ia fazia foto fazia matéria o Luciano o Luciano Vanderlei que é um jornalista hoje eu acho que ele tá na Folha em São Paulo ele também fez o primeiro material de divulgação da bola foi feito por ele as primeiras fotos quando a bola era um quarteto ainda que era eu Del Mariola e Júnior então eu não tenho do que reclamar da mídia de um alcance que a bola de barro conseguiu naquela época e como é que se deu o fim da banda eu soube eu entrevistei o Júnior Corey já ele contou a visão dele da história da banda todo e ele contou que esse término foi meio polêmico tanto que ele mesmo ficou traumatizado ficou dois anos sem tocar baixo ele fala inclusive que no dia que ele saiu do último ensaio ele colocou o baixo no canto e esse baixo ficou no canto por mais ou menos dois anos mas ele voltou a tocar por conta da Mocegos até que uma pequena criança chamada Fredinho Fred Franks trouxe ele de volta para o rolê cara mas antes de eu dizer como foi o término eu tenho que explicar o que é a bola de barro a bola de barro é uma banda extremamente existencialista a gente veio de um rolê o movimento punk porque o movimento punk ele não é só música o movimento punk tem um rolê de filosofia sabe tem um que de existencialismo mesmo você vê a galera do Natal os punks do Natal por exemplo eram todos nihilistas sabe eram então assim a gente também recebeu muito essa coisa então o punk ele não era como o cara do metal não desmerecendo não era como o metal ouve ouvia o som e os caras eram foda-se de conhecer falar quem é o guitarrista não sei o que foda-se isso eu queria saber uma mensagem do cara e lia-se muito ou seja não era uma coisa somente musical era uma questão comportamental e a bola de barro vem de dentro disso a gente veio desse movimento então assim nós éramos muito existencialistas e como existencialistas éramos muito urbanistas e essa humanidade ela é problema humano é humano né velho então assim a gente tinha nossas músicas mas a bola de barro era uma acho que qualquer banda é muito política mas a bola de barro era muito mais política nisso existia muito um contexto de respeito e democracia e esse lance da maioria tal a minoria tal dentro da banda às vezes um arranjo às vezes um uma música que é no cara e o cara fala pô eu não quero que tire isso da minha música mesmo todo mundo dizendo que não tirava que não estava legal isso foi minando isso é natural vai minando o que era uma questão política e democrática ela acabou se tornando um empecilho porque na verdade eu acredito que na época a gente não tinha maturidade para administrar isso entendeu? era gente com muita ideia com ideias muito profundas com ideias muito filosóficas muito intelectuais mas que a gente não tinha maturidade para aquilo tudo que a gente tinha recebido para colocar para frente então isso foi uma coisa que foi minando foi minando foi minando até que chegou um momento eu acho que eu fui um dos primeiros a dizer não sei se foi o Júnior eu não lembro exatamente especificamente como tudo aconteceu eu sei que eu lembro de um dia eu fui para o ensaio e falei olha, a partir de hoje eu não estou mais na banda e os ensaios foram anos aqui nesse espaço onde nós estamos aqui e depois passou para a casa do Theo e eu fui embora sabe? eu fiquei tão assim frustrado porque a banda era algo é como se a gente tivesse aquilo que eu falei a gente tivesse começado isso lá no leprosário e a bola de bala era meio que o ápice disso tudo então era como se fosse o projeto da vida de todo mundo e aí quando essa banda acabou houve realmente uma frustração uma ruptura muito grande então aí é o que vem a entrevista do Júnior que fala que ele não conseguia mais tocar baixo o baixo dele ficou lá eu fui embora para o Piauí e fiquei vinte e tantos anos lá e meio que a gente perdeu assim o contato o maior foi embora para outro país meio que a gente perdeu esse contato mas a ruptura da banda muito mais do que ser do que ser de fato esse evento de ruptura ele é muito mais um evento traumático para cada um de nós entendeu? isso foi mais ou menos o que? em 98 98 eu lembro que eu cheguei no Piauí no dia 23 de dezembro de 98 então a banda tinha acabado um pouco antes eu acho que 15, 20 dias antes mas você se manteve também ainda na música ou meio que seguiu o caminho do Júnior e afastou a guitarra? não, não, não eu na verdade o que é que eu fiz eu saí dos palcos e fui para o backstage eu saí daqui do Piauí eu já estava trabalhando com outras coisas e eu resolvi investir na carreira fotográfica e aí eu comprei uma câmera fotográfica e fui para o Piauí fiquei trabalhando como foto jornalista fui correspondente da Folha de São Paulo fui fotógrafo no governo do estado e rodei pra caramba assim fazendo esse trampo até que eu entrei num filme no longa metralho sobre a vida de um cantor chamado Frank Aguiar acho que vocês devem conhecer aqui que é Piauí esse inclusive muito famoso é, então quando eu entrei nesse longa metragem eu olhei tudo aquilo coisa aquela cara de produção do cinema eu falei pô, isso aqui eu consigo fazer eu peguei a grana do filme comprei o equipamento comprei uma câmera na época 5D que era uma câmera fotográfica mas que eu já estava filmando comprei três ventas assim específicas bem estudadas e comecei a trabalhar com clipes de banda então aí eu saí desse lance do fotoanalismo e fui trabalhar especificamente com bandas novamente com bandas só que aí eu comecei a fazer turnê com banda fazendo fotografia de banda então eu trabalhei com uma banda chamada Acesso que eu aconselho vocês a procurarem a banda Vale do Até que eu passei um bom tempo com eles e aí com a Vale do Até eu comecei a fazer os videoclipes e hoje eu tenho um portfólio imenso de videoclipes de bandas e aí eu montei minha produtora de vídeo e ou seja eu continuei dentro da área porém não mais tocando em cima do palco mas trabalhando com produção artística trabalhando com produção de bandas e fazendo turnê com essas bandas que já estavam no circuito Após o término da banda você teve toda a sua atividade no Piauí vocês acabaram se reunindo em 2012 foi em 2011 e eu queria que você falasse sobre essa reunião e vamos chamar aqui um convidado que participou integralmente dessa reunião que é uma lenda aqui do Metal Laguano o Fred Frankson tem que chamar o Fredinho porque o Fredinho o Fred Death Grind o Fredinho ele foi responsável por essa por essa reunião ou seja é como se eu sempre digo o Fredinho foi o cara que botou a bola de novo em jogo e também foi o responsável por tirar o Junior Corey da casa Fred seja bem-vindo aqui no canal obrigado eu vou falar então primeiro dessa retomada da bola de barro que tinha toda uma problemática em não voltar com esse nome porque o nome trazia um peso e uns fantasmas do passado justamente esses fantasmas que deixou o Junior Corey adormecido sem praticar o baixo e aí a gente tentou juntou alguns ex-integrantes e novos integrantes a banda surgiu com dois vocalistas fazendo agora que eram o Valmari e o Binho fazendo diretamente os vocais assumiram de fato o posto do vocal que não tinha na formação do bola de barro todos cantavam não tinha essa representação vocálica e aí ela voltou com esses dois caras fazendo a voz eu entrei na banda fazendo a bateria e como o nome da banda surgiram vários nomes e aí a gente resolveu puxar uma coisa que trouxesse como se fosse uma segunda estratégia e aí a primório a princípio veio o plano B que aí não dava porque já existiam várias bandas com o nome plano B e aí surgiu o segundo plano que trazia esse contexto de um segundo plano de fato e um texto também meio de dimensão de espaço que aí foi bem interessante e aí a gente veio fazendo um trabalho ensaiando tentando resgatar as composições incluindo novas composições que inclusive um dos mentores das músicas é o Par Mendes não sei se ele vai ter um momento aqui com vocês também o Par Mendes é muito importante muitas das letras é da autoria dele o que mais é significante nesse momento e aí a gente retomou e aí começou também a resgatar outros integrantes que já tinham participado como o Theo o Theo voltou também para a composição do Bola de Barro com outro nome para ver se o negócio agora funcionava eu corria sem os fantasmas no ano passado o Theo foi para a batera eu assumi a guitarra base a gente fez um período de apresentações junto ao movimento estudantil na época até que chegou um ponto também que eu saí da guitarra base e fui para a produção da banda quando a gente conseguiu de fato fazer uma gravação de alguns trabalhos junto ao programa do Paulo Poeta e participar também de alguns festivais como o Theo no Fala e foi isso agora como foi a tratativa? no caso você estava envolvido nessa reunião não eu não eu estava no Piauí e eu acho que a informação que eu tive novamente da Paula de Barro foi justamente essa apresentação do Paulo Poeta foi quando eu vi eu não lembro se foi o Junior que me mandou ou foi o Mariola que também não estava envolvido ele já estava lá ele já viu e mandou para mim exato como eu falei a ideia do resgate a gente não queria nem envolver o nome bola porque tinha outras pessoas como o André e o Mariola que eram pessoas que estavam assim na invenção digamos assim da bola eles estavam ali na invenção da bola e assim seria estranho a gente botar o nome bola sem a presença dos caras então tinha também toda essa preocupação de não chamar a bola de barro justamente porque duas pessoas muito importantes para a banda não estavam presentes isso a princípio quando eu fui para a produção eu falei vamos resgatar esse nome mesmo e de repente até faz um esforço para que os caras retornem nem que seja pela distância mas que eles consigam retornar e foi quando a gente conseguiu fazer um registro de fato da banda como bola de barro e uma gravação também de registro a nível nacional que foi o CD do Fê Mufau mas no caso você chegou a ser contactado para retornar nessa reunião? não, não cheguei mas assim a bola eu volto de novo para toda essa filosofia punk toda essa vivência que a gente teve a bola por exemplo a gente não tem autores nas músicas a música é bola de barro tá entendendo? lógico a gente tem outros compositores que a bola é uma grande família isso eu sempre considerei por quê? porque a gente trabalha com as nossas composições mas a gente tem composições do Parmêndez e Justino e a gente tem acho que pelo menos umas cinco músicas né? né Fredinho do Parmêndez que se toca nós temos o Ademir do Bom Parto nós temos o Agnil do Bom Parto então assim o Jair o Jair né? então assim a gente tem uma galera que é bola de barro então assim eu nunca quando uma galera de fora tal a gente bota o nome do cara lógico mas a galera da banda eu nem sei se no 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 mas no 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 a gente tinha uma coisa muito comunitária nessa questão então assim pra mim foi foda ver a banda novamente tocando sacou? então se eu fui contactado na verdade eu nem lembro pode ser que sim pode ser que não também mas também isso não não importa importa é que a bola foi pro jogo novamente e quanto tempo durou a ser reunião? você chegar a fazer shows com bola de barro ou só foi a participação mesmo no Arda Goa da Articultura e no FEMUFAL? é inicialmente quando eu retornei a gente não usou o nome bola de barro a gente usou o nome segundo plano participou de vários eventos até do movimento estudantil como o nome segundo plano mas quando eu tomei a produção aí eu quis realmente trazer esse resgate do bola pra trazer até mesmo motivar quem estava fora a voltar pra origem ou pelo menos contribuir como pudesse essa era uma das ideias e o que é que não deu certo nessa reunião? o que é que acabou dando-se esse segundo fim da banda? é cabeças que pensam sempre traz aquela problemática de conflito de ideias eu acho que é isso a bola de barro ela tem um potencial muito grande são pessoas muito críticas que participam da banda e é esse conjunto quando você bota essa galera reunida tem os seus conflitos a ideia de fazer o melhor também isso entra em questão e aí o conflito em si ele cria geralmente uma bola complicada e aí precisa realmente de uma direção cabeça que acho que agora a gente vai conseguir com o Ferrugem aqui com a gente fazer essa direção pra que a bola consiga de fato rolar mas acabou assim os épocos do primeiro fim acabou ressoando sobre não, não essa volta na verdade foi mais pra uma questão de tempo mesmo todo mundo trabalhando muito ocupado tocando outros projetos também ficou difícil conciliar o tempo eu também era um projeto mesmo que eu pensei programado a ideia era resgatar a galera voltar pra ensaiar e depois fazer um resisto depois desse resisto aí se desse show ou conseguir se progredir sei lá uma turnê uma coisa parecida a gente ia conseguir desfrutar disso eu acho que a grande lacuna da bola era não ter registro a gente tinha duas horas de repertório autoral autoral nós tocavamos talvez duas músicas que não eram nossas assim que eram de digamos covers mas não eram covers eram versões então a gente tocava Volta e Mulher do Tinan Rodrigues na versão da bola e Cristina do Timaya eu acho que eram as duas únicas músicas que a gente tocava que era um groove que a gente tocava fora do que era o nosso o resto era o nosso se tocar a música da alguma outra laguna pra mim é igual a autoral tá ligado? é então enfim é como se trocar a música com as vezes é com saber se tocava a música do Tinan aí toca Volta e Mulher é Volta e Mulher com uma versão muito bola de barro sabe assim muito com tudo com todos os elementos que é bola de barro espero até que vocês retomem essa música também não vamos retar Aquino Rodrigues ele vai estar dentro desse repertório assim como também a música do Basílio assim como também outras que nós temos inclusive a gente tá vendo já algumas coisas por exemplo a gente viu eu e o Alain estamos colocando uma base na música Carcará da Maria Bethânia né que ela interpreta que acho que é do é do Laguna também exatamente pronto exatamente e a gente tá fazendo a gente já falando junto do baile então a gente tá fazendo essa versão já já começamos a gravar a base ali então a gente vai fazer esse resgate também de outras de outras de outras outras músicas que possam entrar dentro desse nesse contexto de show de gravação mas a gente tá com esse projeto aí que a ideia é lançar alguns EPs que no final combinam com um álbum de show e vamos chegar agora nisso né passados os 10 anos você agora já resolve encabeçar uma terceira volta né quer dizer uma segunda volta no caso 10 anos você tá sendo generoso né mas 2012 pra ah 2012 quando acabou ele né quando acabou a segunda fase né agora temos a terceira fase né que é você encabeçando essa volta porque você falasse como se deu essa ideia de retomar a banda e de conseguir reunir a formação clássica pra a próxima nova fase na realidade era um eu acho que eu até já comentei isso durante essa entrevista era como se fosse algo inacabado na minha vida não é não podia morrer sem ter registro da bola né como eu falei era um projeto da vida que foi foi acabado quando eu digo acabado nós acabamos esse projeto de uma forma muito brusca e aquilo ficou em mim porque sei lá se a gente tivesse registrado naquele tempo talvez eu não tivesse bem aí mas aí quando eu chegava pra alguém dizia pô eu tive uma banda sabe e eu mesmo que eu tocasse a música não tinha a menor possibilidade de repassar todo aquele caldeirão que tinha dentro porque tinha todos os outros elementos na música não era uma música só de violão e isso ficou tão latente em mim por tanto tempo tanto tempo que agora quando eu tive a oportunidade eu falei eu vou pra Lagoas vou voltar pra Maceió vou passar eu estabeleci um tempo pra passar aqui né eu sempre fui muito bem um nômade essa coisa de estar num lugar e estar em outro então eu estabeleci um tempo pra estar aqui pra trabalhar esse material da bola e aí o Fredinho até falou uma coisa aí que talvez com essa direção a coisa funcione tem um elemento que eu acho que é importante nisso primeiro eu sou muito diplomático sempre na minha forma de viver meu pai era um cara muito diplomático e ele me ensinou a ser muito diplomático e talvez o meu signo eu sou geminiano que tem essa coisa também desse link e eu sempre na minha vida eu percebi que eu conseguia reunir galeras de propósitos diferentes é uma habilidade aliado a isso eu tenho o fato de eu ser fundador da banda aliado ao fato de eu ter ganho experiência com tudo que eu trabalhei porque eu tenho trabalhado com bandas grandes turnês com banda grande e pelo próprio meu trabalho como eu tenho uma agência de publicidade digital e tenho uma produtora de vídeo eu tive que estudar essa coisa de marca e tal e ao mesmo tempo ganhando experiência com essas bandas que eu trabalhei então eu acho que a bola de barro hoje ela está num momento muito maduro para isso fluir por quê? porque o Mário está lá fora do Brasil mas está com um home studio dele então ele tem estudado isso ele está trabalhando num estúdio grande está tocando em banda o Alan ficou esses anos todos pegando as músicas da bola de barro e transformando para só uma guitarra e gravando vídeos no YouTube o Junior Core e o Theo estão com o Guajero Dias e a trincheira estão nos palcos então todo o tempo então assim está todo mundo todo mundo passou por um processo de maturação e de amadurecimento assim como eu também então quando eu volto e lanço a proposta do retorno da banda todo mundo fica sabe meio assim mas ao mesmo tempo aquela perspectiva da banda da vida da gente aquela perspectiva de que esse é o projeto da vida ele meio que renasceu dentro de todo mundo e aí a minha habilidade em diplomacia em trabalhar um e o outro de forma para que para que essa reunião se torne leve isso tem feito realmente diferença mas o o grande o grande morte para isso é esse vírus que ficou dentro de mim todo o tempo o vírus do inacabado e quando eu chego eu percebo que esse vírus do inacabado ficou em todos os integrantes da banda entendeu então assim todo mundo estava doente sacou então é meio que a gente veio com a curva vamos matar essa porra e depois a gente faz cada um o que quiser essa porra show de bola é bom né você ter esse esse incentivo de terminar algo que ficou a vida todinha incomodando bacana bicho e a bola ela é uma figura importante dentro da música e isso eu vi depois que eu voltei agora e que eu comecei a divulgar que a bola ia voltar então assim a gente tem recebido diariamente mensagens de gente que conhecia a banda a gente nem sabia Fred sabe tem cara que manda áudio pra mim tocando a música da bola no violão então assim e gente que está trabalhando hoje que eram pessoas que estavam aqui estão trabalhando fora já armando viagem pra gente já armando e não é coisa pequena é coisa sabe grande fora assim então a gente percebeu que nós tínhamos um público nós tínhamos pessoas que nos conheciam e essa família grande era interessante por exemplo eu falei do Carlos Peixoto do Favela Soul na hora que eu entre em contato com ele e falo pô eu queria que você colocasse uns beats aqui e tal nas nossas músicas e eu falo tem um cachê o cara é meu irmão bola de barro é influência sabe é uma das minhas influências então você olha e diz assim pô o que foi que eu fiz que monstro que eu criei pra um o cara dizer que eu sou influência dele e vale uma observação que é uma influência sem registro como você tinha dito não tem um registro não tem um disco lançado um clipe lançado não tem nada lançado pois é mas por exemplo o Carlinho tocando baixo na banda que ele tinha via assistir os ensaios aqui assistia shows da banda a banda tocava 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 muito então a gente mesmo não tendo registro a gente tem pessoas que conhecem a banda que aprenderam a tocar as músicas da banda e que mandam mensagens de de energia de retorno entendeu então isso é uma é mais um combustível né cara pra gente continuar no projeto e pra encerrar como é que você está lidando com essa maldição que para no ar né da primeira do primeiro fim desses conflitos como você está né administrando isso pra sentir essa maturidade das pessoas né dos integrantes e quais são os projetos de fato para o futuro da banda bom eu estou lidando com eu acho que a palavra a palavra mais mais específica para isso seria sabedoria de forma muito sábia e aí tem alguns alguns detalhes eu até vou usar a palavra mecânicos né de formas de trabalhar pra que evite o máximo possível pelo menos por enquanto que qualquer tipo de fagulha possa criar qualquer tipo de atrito então é um respeito agora quando eu vim produzir quando eu vim com a ideia de produzir a banda antes de começarmos antes de chegarmos dentro do estúdio houve uma série de conversas inclusive as conversas da direção porque eu acho que o grande problema da bola voltando para o lance da gravação é porque bicho a gente não iria conseguir trabalhar com nenhum produtor musical com nenhum diretor musical cada um era muito próprio entendeu e tem uma coisa que aconteceu depois do do festival do Dássio o acendedor de Lampiões quando a gente fez o show no acendedor de Lampiões teve uma revista chamada Tribus fez fotos pra gente pra revista aí teve uma repercussão interessante e isso eu não posso dizer se é exatamente o que aconteceu exatamente mas algum tempo depois a gente tinha o nosso nome no Underguide você conhece o Underguide? não o Underguide eu conheço o Underguide era um catálogo que existia nos anos 90 porque não existia internet que era um catálogo em que tinha todos os nomes e telefones de contato de todas as bandas alternativas no Brasil então assim se você mandar o seu telefone pra lá você entra no contato eu quero botar no telefone os caras pá colocavam era um dicionário assim um telefone de todo mundo de nome de todo mundo que colocaram no Brasil começou como um fanzine depois virou uma revistinha mas era um fanzine era um Underguide então assim o Underguide o Underguide quando a gente terminou o show eu acho que isso eu nunca contei pra ninguém então conta agora a gente fez um festival de São José dos Lampiões e teve essa repercussão e alguns dias depois eu não estava em casa e tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa ajudava a minha mãe ela atendeu um telefone e quando eu cheguei ela falou olha um tal de Miranda ligou pra você pra saber da banda e eu puta que pariu será que era o Miranda no Manguela? então assim nunca mais ligou então assim o cara morreu não tem como dizer talvez ele nem lembrasse se tivesse ligado enfim a gente foi nesse aí o cara falando de produção porque eu acho que talvez o Miranda fosse um cara que tivesse condições de produzir a bola de barro mas eu acho que mais ninguém naquela época com a cabeça que a gente tinha mais ninguém agora vocês pretendem nessa nova reunião agregar todos que já tiveram participação da banda ou vamos manter algo focado só na formação dos anos 90? não vamos fazer a formação dos anos 90 já está feita que são eu Mariola Alan são as três guitarras é uma banda que tem três guitarras o Julio no baixo é o Theo o Theo na batera essa proposta de todo mundo cantar vai continuar mas a gente tem hoje um arranjador de voz trabalhando isso pra gente mas a gente quer inclusive as altas de som estão abertas a gente quer um cara que assuma os locais da banda só que a banda por essa existencialidade que ela tem não é simplesmente um cara que canta tem que ser um cara que canta e que ao mesmo tempo tenha uma vivência parecida com a gente então isso pra mim é um lance meio difícil de acontecer agora mas a gente está com isso aberto pelo menos esse projeto está aberto e quanto a agregar todo mundo a bola de bar é uma grande família então assim nós estamos quem está dirigindo os metais da banda é o Wilde que era o primeiro baixista que eu contei entendeu então assim vamos continuar trabalhando com composições da galera ao redor a contra capa do disco nós já estabelecemos que vai ter todo mundo todo mundo a contra capa vai ser a foto de todo mundo dividida a gente está pensando em colocar tipo a parte de cima de um a parte de baixo de outro tal para que caia todo mundo então justamente mostra essa mistura ou seja a gente quer todo mundo que um dia porque a bola de barro pode ter cinco tocando em cima do palco mas na realidade a bola de barro são centenas de pessoas que trabalharam e que contribuíram com a gente no processo e os projetos e os projetos aí então para essa retomada é gravar álbum fazer show continuar de vez é álbum temporário como é o de vez é algo que eu não sei se Deus pode responder é difícil mas assim a proposta é fazer alguns eps a gente vai começar com eps de três músicas vamos lançar eps três músicas em plataforma digital a princípio a gente vai lançar o primeiro ep tem o nome de alguém tem que começar a fazer alguém sempre tem que começar a fazer que é o nome da música de trabalho da banda que é alguém a gente vai ter umas duas músicas que é uma música que dá nome a banda chama Bola de Barro e Cavalo do Cão que é a primeira música da banda e por isso como eu falei a banda tinha o nome de Cavalo do Cão justamente tinha essa música e depois vamos gravar mais três ou quatro eps cada um com três músicas e a ideia no final de tudo juntar tudo isso fazer um disco só com nome homônimo a gente vai manter esse padrão do Iron Bay do Sabá que tinha um disco com o nome da banda então o disco vai se chamar Bola de Barro onde vai ter tudo isso e paralelo a gente vai começar a ensaiar para fazer shows e aí vamos ver o que é que tem de edital e o próprio lançamento do disco a gente quer fazer um evento grande agora o que vai rolar depois disso aí como eu falei acredito que nem Deus ele sabe vamos para o parto né é vamos para o parto um dia de cada vez isso é bom assim que funciona bem queria agradecer André agradecer aqui a participação especial aqui do do Fred e desejo que vocês consigam fazer tudo o que querem e que a banda possa persistir né porque eu acho que é uma boa tendência das bandas clássicas dos anos 80 e 90 retomarem né não só Bola de Barro como outros projetos já foram retomados como a banda Nexo que era representante da antiga Segredo de Estado Mata Nordestina tem a Lívia Indestite que está meio que por aí ainda é eu vi que a gente está retomando uma coisa que é da nossa época também já vi projetos da Querrenca também retomar as atividades fazer uma reunião e pô a cena da banda dos anos 80 e 90 foi uma das melhores que existiu e eu acho que a cena mais forte que a gente teve até hoje é dos anos 90 e que né que essa reunião da Bola de Barro possa servir de incentivo para todo mundo aí que queira retomar né porque a gente precisa disso precisa que essas bandas voltem também passem seu recado possam ensinar as bandas de hoje também e até fazer com que o público dos anos 90 saiam das suas tocas e vão para os shows também possam conhecer a cena atual e todo sucesso né pra vocês obrigado e agradecemos mais uma vez a audiência deixem o like comentem se inscrevam no canal sigam as redes sociais da Bola de Barro Instagram Youtube já tem Youtube? não ainda não só uma hora da tudo enquanto só Instagram e quem sabe poderemos lançar esse álbum em vinil quando for completado até a próxima aí um brinde até a próxima aí